Cerca de 60 pequenos comerciantes de bairros de Pato Branco, proprietários de minimercados e merciarias, chamados também de armazéns, entregaram à Câmara de Vereadores um abaixo-assinado, solicitando a reabertura nos bairros, nos domingos e nos demais dias da semana, em horários estendidos. Rodinilson Maier, representando o grupo, justificou o pedido afirmando que muitos destes pequenos negócios estão à beira da falência. O nosso entendimento é que em nossos ramos de atividade não se tem aglomero. O máximo que se vai ter dentro de uma loja, de uma merceria, é quatro a cinco pessoas. Então, nós estamos todos preparados com álcool em gel, máscara, distanciamento, indicação de quantidade de pessoas na entrada da loja e nós não estamos vendo essa necessidade de restringir nossos atendimentos domingo. Mesmo porque ninguém sai de casa no domingo para passear numa merceria. Deu dois, três passos, acabou o passeio da pessoa. Então, é essa reivindicação que a gente está proporcionando, levando até a promotoria, até o prefeito, para que eles olhem com mais carinho para a gente, que nesse meio, a pandemia faz quatro meses aí, não tivemos nenhum incentivo, estamos brigando com os grandes. A mesma coisa, colocar num aquário, um tubarão, uma sardinha, e nós estamos na sardinha. E, realmente, nós não temos o porquê, nós não temos aglomero de pessoas.